O caráter decisivo atribuído ao encontro do Primeiro-Ministro e Ministra das Finanças com a chancelera Angela Merkel, bem como a discussão que a seu propósito se desenvolveu em torno da erradamente chamada ajuda ao Estado português, são, por si só, demonstrativos do grau de subserviência e dependência do Governo português face aos grandes grupos económicos e financeiros das principais potências capitalistas europeias e ao Diretório de potências da União Europeia, em particular da Alemanha. Uma dependência que, resultando das políticas antissociais e da abdicação nacional dos sucessivos Governos e do seu enfadamento à orientação neoliberal, militarista e federalista da União Europeia, se aprofunda de dia para dia, como comprovam mais uma vez os resultados de hoje da operação de emissão de dívida pública portuguesa. O anúncio pelo Governo português, nas vésperas deste encontro, da possibilidade de novas medidas ditas de austeridade, a par da apresentação como se de um troféu se tratasse dos resultados da execução orçamental, alcançados à custa dos direitos do povo e dos trabalhadores portugueses, são reveladores do teor e objetivos deste encontro, do sentido das conversações relativamente à situação em Portugal e aos seus desenvolvimentos futuros, objetivos que as declarações de Angela Merkel apenas vêm confirmar. Considerando a posição do Governo alemão relativamente à questão da chamada flexibilização do mecanismo europeu de estabilização financeira e as imposições consubstanciadas nas propostas de governação económica e pacto para a competitividade, o que de facto foi abordado em Berlim não foi uma qualquer ajuda a Portugal ou sequer uma séria negociação com base nos princípios da igualdade, da coesão e da solidariedade. O que se verificou hoje foi mais um passo no processo de imposição ao nosso país, com a cumplicidade ativa do Governo português, de políticas profundamente lesivas dos direitos dos trabalhadores e do nosso povo. Medidas que, como a realidade o está a provar, atentam não só contra direitos sociais e laborais, mas também contra a economia nacional, cuja recessão resulta também desse processo, ao mesmo tempo que se prolonga a insustentável extorsão de recursos nacionais por parte do grande capital financeiro, nomeadamente dos grandes bancos alemães, e se procede à concentração de poder político e económico na União Europeia. Mais dependência económica, novos ataques contra quem trabalha, agravamento das condições de vida do nosso povo, subserviência política e menos soberania, garantia de lucros e privilégios para o grande capital, eis o que o Governo português levou a Berlim, num verdadeiro acto de prestação de contas e vassalagem que a chanceler alemã aplove. Como a atual situação na Grécia e na Irlanda comprovam, uma qualquer ajuda a Portugal, independente da modalidade que venha a ser considerada, assente nos pressupostos do enderecimento do Pacto de Estabilidade e dos princípios subjacentes às propostas de governação económica e do Pacto para a Competitividade, das quais o Governo português é um cúmplice defensor, estaria sempre associada à exigência por parte da União Europeia e do grande capital financeiro de novas e ainda mais gravosas medidas de teor antissocial, de destruição das funções sociais do Estado, privatização de empresas e de serviços públicos e de destruição do tecido produtivo nacional. O que este encontro veio confirmar é que o Governo português reiterou o seu aval a um processo que visa dar todas as garantias ao grande capital financeiro alemão de que o seu domínio económico e o domínio político do Diretório de Potências na União Europeia, na qual o ouro é um instrumento essencial, continuará a ser garantido à custa de mais sacrifícios dos trabalhadores e dos povos da Europa e da independência e soberania de países como Portugal. Como a realidade está a demonstrar, e em particular a chamada crise das dívidas soberanas, as orientações em curso na União Europeia nada têm a ver com os proclamados princípios da solidariedade e da coesão, mas sim com o aprofundamento das relações de dependência económica e política dentro do espaço europeu e com uma regressão histórica dos direitos dos trabalhadores e dos povos da Europa. O PCPR afirma que a resposta aos problemas do país exige uma ruptura com a política de direita e com as orientações da União Europeia. Uma ruptura que abra caminho à recuperação para o Estado português de importantes instrumentos da sua soberania económica, orçamental e monetária, que aposte na produção e no aparelho produtivo nacional, na diversificação de fontes de financiamento e do comércio externo, no aumento dos salários e dos rendimentos de quem trabalha, na suspensão do pacto de estabilidade e redefinição dos estatutos e falsa independência do Banco Central Europeu e a tributação do grande capital, o grande beneficiário da política em curso em Portugal e na União Europeia. Uma ruptura que exige a intensificação da luta de massas e que terá, na manifestação convocada para o próximo dia 19 de março pela CGTP-IN, uma resposta à altura desta insustentável situação.